Bem-vindo a uma das mais belas obras de artes do setor imobiliário do Brasil. Hoje eu quero te mostrar o apartamento 1801, decorado do residencial Ocean Infinity, na cidade de Torres, Rio Grande do Sul. Esta mansão suspensa tem 4 suítes, 440 metros quadrados, fica na cidade de Torres, Rio Grande do Sul, 180 quilômetros da capital Porto Alegre, bem pertinho da cidade de Capão da Canoa, na divisa com Santa Catarina. Esse apartamento pra mim, gente, é uma das vistas mais bonitas que eu já vi. É um dos imóveis mais lindos que eu já entrei. Vale a pena você conferir, ficar até o final e ver essa paisagem que pinta as janelas desse belo apartamento. Tchau! 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 E aí você acabou de ver o lavabo, agora eu quero te mostrar a parte privativa. Quero te mostrar as 4 suítes. Lembrando que todas elas tem vista para o mar, para a serra e para a lagoa. Eu não acabei não filmando por causa da claridade. Como ele é muito alto, é muito claro e a câmera não pegaria 100% a qualidade do vídeo para vocês entenderem esse belo apartamento. Se inscreva no canal. Agora você está vendo a suíte principal. Gente, são praticamente 70 metros quadrados de suíte, com uma bela banheira de hidromassagem, cuba masculina e feminina, além das duchas também masculina e feminina. Gente, a vista que a gente tem daqui, da Lagoa da Serra e da Lagoa do Violão, muito linda gente. Eu acabei não filmando, mas em breve farei outro vídeo desse belo apartamento. Agora eu quero te mostrar o living todo aberto. Gente, dá uma olhada na mesa de jantar. Já pensou almoçar ou jantar com essa bela vista para o mar? Essa bela vista e nenhum vizinho, só o céu, o azul, o horizonte, o mar. Imagina a vista de noite aqui, muito lindo hein. Um dia eu vou filmar isso aqui de noite. Gente, além disso, ele possui uma sacada com mais de 10 metros de frente para o mar. Lembrando que não é beira-mar, mas ele é no 18º andar, então isso proporciona uma sensação, uma visão de você estar sentado praticamente nas nuvens. E além das nuvens, só você e o mar. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações que vem vídeos mais incríveis por aí. Muito obrigado de coração. Deus abençoe você, abençoe sua semana. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus